A rua Ângelo Pavarelli, no Coab 7, em Sertãozinho, precisou ser isolada para o trabalho da perícia. Nossa equipe teve acesso ao local do crime. No quarto havia marcas de sangue, bebidas e um rádio ainda estava ligado. A vítima estava caída próximo ao short. O crime aconteceu por volta das 7 horas da manhã. As primeiras informações são de que haviam três pessoas na casa. Após uma discussão, dois homens foram esfaqueados. Vizinhos viram quando um homem abandonou duas facas em frente a uma residência e fugiu em seguida. Moradores acionaram a polícia militar. A princípio a equipe foi acionada para uma averiguação de atitude suspeita, na qual o indivíduo depositou duas facas na porta da vizinha, falou que tinha matado alguém e saiu correndo. A equipe chegou, verificou as facas realmente lá, viu que a residência aqui estava aberta. A gente adentrou e ao adentrar a gente foi possível visualizar um indivíduo deitado no quarto ensanguentado. Carlos Pereira dos Anjos, de 32 anos, levou cerca de sete facadas na região do Tórax e devido aos ferimentos graves morreu no local. Sila Júnior também foi esfaqueado e socorrido para atendimento. Nós temos algumas imagens já de câmera de segurança que mostram uma pessoa sem camisa passando pela rua e nós tivemos notícia também de que haveria uma outra pessoa na UPA com sinais de esfaqueamento. A notícia da morte de Carlos causou comoção na família e a irmã dele precisou ser amparada. Um dos esfaqueados passa por atendimento na UPA de Sertãozinho. Nesse momento, ele presta depoimento ao delegado para falar qual a relação entre eles, qual teria sido a motivação do crime e se ele teria participação neste homicídio que aconteceu na manhã de hoje. Houve uma briga dentro do imóvel. A gente não sabe, a princípio, se essa terceira pessoa que passa pela câmera de segurança estava aqui ou se veio só para praticar o crime. E se a pessoa que está na UPA tem alguma correlação com o fato aqui. Nós vamos, justamente, com essas diligências preliminares, apurar essa conexão entre essas pessoas. Após o crime, a polícia militar fez patrulhamento para tentar localizar o suspeito que fugiu. As facas foram apreendidas para perícia. O caso segue sob investigação. De Sertãozinho, com imagens de André Ramachote, Desirreta e Cheira para o programa do Léo. Desirreta e Cheira para o Brasil.